Meu Deus do céu, um refrigerante de flor de cerejeira de sakura, é real? Inventaram isso? A Coreia, capital mundial do skincare e da pele perfeita, paraíso dos doramas e de amores impossíveis Além de ser um país riquíssimo culturalmente e cheio de tecnologia, olha só como o seu é bonito, hein? Pelo amor de Deus, a capital da Coreia do Sul foi um lugar que eu me apaixonei, eu adorei e não vejo a hora de voltar Mas além de tudo isso, dona Coreia tem o quê? Olha só o que tem aqui Sim, a Coreia do Sul tem as coisinhas mais diferentes, bizarras, e algumas são deliciosas, mas outras nem tão Então se você está chegando agora neste canal, já deixa o seu like, embarca seu like que é muito importante pra gente E também se inscreva se você... Oh, você não é inscrito nesse... parou, para tudo menino, para, pera aí ele se inscreve aqui, não é inscrito cara, não é inscrito Aperta aqui ó, se tá na Smart TV dá até pra tu vir aqui no botão inscrever-se, pronto, já podemos começar o vídeo No vídeo de hoje, se você sabe ler, você já sabe o que vamos fazer, vamos provar comidas coreanas Primeiro, quero agradecer ao Link Doces que mandou uma caixa cheia de comida coreana aqui em casa Estevam, é um grande public Não era, é public nenhum, um seguidor que tem uma loja que importa comidas aí, que importa vários doces, coisas malucas Ele mandou uma caixa cheia de coisas para eu provar e eu vou provar, falei, por que não fazer um vídeo mostrando as coisas mais doidas que temos em La Coreia? Então este é só o primeiro vídeo da nossa série provando comidas exóticas Vou começar com uma coisa leve aqui, pera aí, segura aí gente, segura um minutinho aqui Produção, calma, eu sei que tem coisas incríveis nesta caixa, mas eu quero começar por algo básico, para a gente começar a abrir o apetite Olha isso aqui, nós temos aqui Onion Rings Flavored Hot and Spicy, é um salgadinho de cebola de onion ring, mas não é um cebolito de qualquer, é um onion ring, aquele anel de cebola quando tu vai no Burger King e tu pede fritinho na hora O coreano embalou isso aqui, o coreano é um visionário Por que isso está escrito aqui em coreano? Eu não sei, eu lia porque ele está em inglês Cheirinho de corante, olha aqui, vamos para o alho Bom, agora diz aqui que ele é Hot and Spicy, quer dizer que ele é apimentado, mas eu achei não Prefiro anéis de cebola do Burger King Ainda falando sobre salgadinhos, chegou na caixa também, salgadinho de lula Lulito, sabe lula do mar? Pois é, o coreano também conseguiu embalar lula, ó Parece biscoito que meu cachorro comia Vamos ver isso aqui Que fedor, mano que fedor Meu Deus do céu, pelo amor de Deus, que cheiro é esse, Botini Nossa senhora O que ele parece? Ele parece, sabe o que? Amendoim quando está na casca Tu já viu amendoim na casca? Juro que o cheiro, está com cheiro de comida passada Deixa eu ver se está bom Claro que está bom, né? Que doce não vai me colocar em fria, né meu filho? Seguidor que me ama... Ah não, vem sim em 2021 Depois que eu fiz o vídeo do Ansa Collin da Coreia do Norte Onde eu provei comidas da Coreia do Norte que estavam vencidas com Dona Maíra Medeiros Se tu não vê esse vídeo, está aqui no card, está aqui no card, vai ver esse vídeo Eu fiquei com receio... Ah, no formato de uma lulinha, né? Está vendo? Parece uma gravata Fiquei com receio de comer coisas e as coisas serem vencidas No começo, achei que seria ruim No final, parece que eu estava no começo Próximo Olha aqui, esse aqui eu não vou provar agora Porque esse aqui é tipo um miojo, né menina? Eu vou provar isso aqui nos stories Tu não... Opa! Parou! Tu não me acompanha nos stories também, né? Sem vergonha Tu vai lá, arroba estevão pelo mundo, está aqui Olha que lindo Tenho filtros próprios para te ajudar Filtros de quiz, de perguntas de viagem Filtro de embelezamento, para você ficar com essa pele morena E esses olhos azuis naturalmente É, tá achando o quê? Stories é pura exaltação Não pode pôr no micro-ondas Está escrito aqui Cadê a tecnologia em Coreia? Os americanos deixam cup noodles ir no micro-ondas E vocês... Hein? Estão ultrapassadinhos, hein, queridos? Cadê? Cadê? Próximos aqui nos stories a gente prova Vamos provar um refri Ele mandou uns refrigerantes embalados É uma protecione que eu nunca vi antes, menino O asiático no geral, gente, eles tem umas coisas Japonês, chinês, coreano, que eu vou lhe falar Eu lembro quando estava no Japão que eu tomei fanta de melano E era bom, viu? Rui não, não gostou Olha, isso aqui é uma homenagem à minha camiseta Quem adivinha o sabor? Refrigerante de abacaxi Próvio, mais tropical abacaxi colhido em Seul Aguenta aí, vou pegar um copicho congelito Daqui parece um refri quente Segura aí Pronto, gente, queria ser TikToker pra fazer assim E o copo congelar pra aparecer Mas não, tive que até a cozinha pegar mesmo Eu acho que esse refrigerante aqui existe desde 1981 E é uma tradição no país Não falo coreano, mas tá aqui, 1981 Deve ser fundado em 1981, vamos lá Corina é muito doida, pedaço de abacaxi dentro do refrigerante O cheiro é bom, o cheiro é delicioso Nossa, que delícia É quase um suco de abacaxi, né? Bebida de fruta adoçada de abacaxi É tipo aquele abacaxi em caldas, só que com um leve néctar aguado Aprovadíssimo, néctar de abacaxi, together's juice Próximo item, ainda na pegada ragatanga, é esse suco aqui, esse refrigerante Pera aí, o que é isso? Ok, bem embalado assim, de um jeito mesmo Tá nascendo, nascendo e nascendo, menino Deus, que embalagem perfeita, meninos e meninas também Olha isso aqui Eu gostaria de analisar a embalagem coreana Porque ela é feita, algo que faz todo sentido Ao invés de colocar um humano tomando um suco de pêssego Eles colocam um pêssego Olha, é um pêssego que está amando um pêssego em forma de coração Eu não tô... My heart will go on E temos aí algumas informações importantes Ele tem 10% de quê? Ninguém sabe o que tem, mas tem 10% de alguma coisa Tu que fala coreano, dá uma pausa aqui Printa isso aqui e me diz o que quer dizer Nossa, que aroma dos deuses É uma fruta que tem um cheiro bom, é pêssego, né? Ou coisinha cheirosa Vamos pegar outro copo Ai, eu não posso ir tiktok e fazer assim, hein? Nossa, querido, que poder de tiktokers Esse aqui é um refri, olha o ASMR Olha as bolinhas Tá ouvindo? É o poder da química gassificada O aroma é sensacional A cor não é cor de pêssego, né? Parece uma... É tônica, parece uma tônica O cheiro é melhor que o gosto Definitivamente o cheiro é melhor que o gosto É ruim, não é ruim Poderia ser melhor? Poderia Porque pra quem bolou uma embalagem dessas Não custava nada, né? Investe um pouquinho mais no sabor Mas ruim nunca Próximo agora é um passo avançado do Tiktakers Cogumelos de chocolate É isso mesmo que você está vendo? Cogumelos, Estevam, são alucinógenos? Acredito que não, acredito que seja apenas chocolate com muito açúcar Vamos abri-lo e prová-lo Como eu abro você, querido? Não sei, tudo é coreano Biscoito de cogumelo de chocolate Será que é um chocolate em forma de cogumelo Ou na Coreia existem cogumelos de chocolate? Achei onde abre aqui Eu não acredito, porque tinha uma setinha aqui Parece na bomboniere quando era criança Tinha biscoito assim, abre assim Olha, ainda vem o negócio pra você colorir Pra tu juntar os pontinhos, olha aqui Que docinho fofo É infantil, né? Fala Estevam, um doce maduro Não muito, ainda dá pra criança colorir e ficar entretida nessa quarentena Aí aqui vem uma coisa que eles adoram na Ásia Principalmente no Japão Eles enfiam a embalagem na embalagem Dentro da embalagem, tu imagina assim Não, os países asiáticos, né? Tipo Coreia e Japão Vão ser super ecológicos, super verdes Eles não vão usar muito papel, não vão usar muito plástico Engana-te, cara minha gente, engana-te Essas pessoas usam tanta embalagem Eu lembro que eu comprava kitkat no Japão Vinha um pacotão do kitkat, aí vem o kitkat É um plástico dentro do kitkat Pra cada kitkat, dentro do kitkat separadinho Pelo amor de Deus, o embalagem era suficiente? Ah, é bonitinho, legal Olha, mira, mira que guapicho São cogumelos de chocolate, bonitinho, né? Vamos ver se é bom, o cheiro é delicioso, né? Nossa Estevam, esses cogumelos te deixam levemente doido Sabe por quê? Contém açúcar, quem não gosta de açúcar, né? Adoro açúcar menino, cogumelos mais do que aprovados Próximo Meu filho, se você nunca ouviu falar dos coalas de chocolate coreano Você não ouviu falar, é isso, é isso, nunca ouviu falar Quando eu era criança, essa caixinha aqui custava uma fortuna E eu lembro que eu sempre queria comprar pro recreio Mas era algo assim caríssimo, inacessível, difícil de achar E eu não tinha, então comia no meu recreio Mas alguns amigos do colégio levavam no recreio, eu achava o máximo Eu tinha uma amiga coreana no colégio, a Clara A Clara levava isso aqui, eu lembro da Clara A Clara achou aí, levava uns negócios É ela que eu provei a primeira vez com ela E agora, pelo que eu tô entendendo, a Balduco tem isso aqui Isso aqui é da Balduco Aí você pensa, Estevam, coala não é da Austrália? Mas os coreanos vendiam? E a Balduco na indústria brasileira? Eu não sei, minha cabeça está em parafuso Olha isso aqui, que fofura Aí tu abre aqui, a gente tem as carichas dos coalas, olha só Isso aqui é sensa, é sensacional o Brasil, sensacional Olha menino, olha É igualzinho os coalas da Corete quando eu era criança Quando eu era adolescente, pré-adolescente e criança Olha que bonitinhos Vem desenhado o coala e aí cada coala está fazendo uma coisa, tá vendo? Tem o coala bebê, que é tipo a mãe com o seu filho Protegendo e perpetuando a espécie O outro coala aqui mais tímido com sua cria, baby tiquinho Tem o coala independente, que é o coala universitário Tem a coala fashion blogger, tá vendo essa aqui? Pronta para dar uma dica de estilo e presilha no cabelo Deliciosos Meu Deus, continuam sendo deliciosos Vou te falar, vamos do coala universitário Uma palma para essa espécie Opa, mas voltei que eu queria deixar claro que entre o coala e os cogumelos de chocolate Os cogumelos de chocolate ganharam assim, de lavada Coalas, eles são gostosinhos, são fofos, mas assim um cogumelo de chocolate, baby Ele balança as estruturas Próximo Esse aqui é de Taiwan Esses aqui ó, como vocês podem ler, tá? Nos ingredientes das instruções São bolinhos de custard O que é custard? Você não explica pra mim isso aqui É basicamente um bolinho de pudim Então deve ter um leitinho, uma ouviu a gema Vamos prová-lo E esse aqui é um bônus round, tá? Porque ele veio no meio dos coreanos, mas ele é de Taiwan Olha esse ASMR Última vez que eu abri um negócio desse da Coreia Tava um cheiro né Maíra Medeiros? Você bem lembra minha amiga Não, mas esse aqui tá fresquinho ó Nossa, sente, sente Olha a fofura que tem isso aqui Parece uma fofura Parece o formato de um pastel do Belém Nossa, delicioso É tipo um bolinho Isso aqui com café é campeão É campeão Baunilha e o recheio É esse creminho De leite com gema Com amidinho Diz que se tomar com refrigerante de pêssego Meu filho Fica com miguaria Não muito Maravilhoso, vamos ao próximo Vamos contactar, Faria Vamos ao próximo Salgadinhos non shin Olha esse aqui é um salgadinho de batata doce É um salgadinho saudável coreano Pro coreano maromba, aquele coreano que vai pra academia Mas quer comer a sua porcaria Ele vai pra academia, mas ele quer o que? Ele quer o amido de milho, ele quer o que? Ele quer uma batata doce Cheirinho de sódio Olha, mira, mira, mira É bem formato de batata frita Você não sabe se essas manchas Alguma coisa aí que não deveria tá aí Ou se é um tempero Eu vou o que? Torcer pra ser um tempero É doce É batata doce, eu sei Batata doce não é doce, né? Batata doce que a gente come Por exemplo, uma batata doce que eu faço em casa Não é doce Isso aqui é bem doce É oscarado É ruim, não Mas é um salgadinho É tipo um... Reclamou? Já tá no quinto, né? Sexto Sétimo Aquele refrigerante de pê Segura pra descer Minha gentes Olha isso aqui Espaguete de soja preta Olha isso que mandaram aqui Korean black spaghetti with roasted chanjang sauce Chanjang sauce É o Korean black spaghetti Que é o espaguete preto coreano Estevam, você vai cozinhá-lo agora? Não, não vou Mas posso fazer nos stories Se vocês quiserem a gente cozinha junto com o cup noodles, tá? A gente dá uma invertida lá Corre pros stories, menino Arroba estevam pelo mundo Calma que tem mais ainda Tem mais coisa boa aqui Esse aqui Nó, mentira Refrigerante de flor de cerejeira Refrigerante de sakura Não é possível que os koreanos pensaram nisso Ai, voltou o copo Muito bem, muito bem, muito bem Eu estava me lembrando Quando eu era criança eu assistia uma série chamada Sakura Cardcaptors Tu também assistia Sakura Cardcaptors? Comenta aqui pra eu saber se tu também curtia anime, curtia mangá Qual anime, qual mangá você curtia quando você era criança? Ó, nossa que cheiro gostoso de cereja Mira, mira, mira Colocar contra a minha camisa pra vocês verem que ele é incolor, né? É levemente assim, não é nem color Ia dizer que é meio amarelado, mas não é O cheiro é incrível Nossa, ele é uma delícia Se você curte, por exemplo, chá de rosas Ou essas coisas florais, lavanda Nossa, é tipo um refrigerante de lavanda Eu tô vendo a embalagem por fora e já tô rindo Que fizeram um refrigerante de chupa chups É isso mesmo, dona Coreia? É isso mesmo que vocês inventaram? O ser humano vai longe, viu? E o coreano mais ainda Meu Deus, olha a coisa, eu nunca tinha visto nada parecido É um refrigerante de chupa chups Vocês se lembram do chupa chups? Se você, caro viajante, foi o quê? Foi a criança aí nos anos 90 Tu te lembra do chupa chups? Acho que ainda existe, né? Chupa chups Esse aqui é refrigerante de laranja sabor chupa chups É isso? Vamos ver o cheirinho Pegar o copo Podemos ver que ele parece uma fanta laranja, né? Não, o cheiro é bem diferente da fanta laranja Se tem um cor mais artificial? Difícil, hein? Vou provar Gostoso, ele é meio ácido É tipo uma fanta laranja mais ácida Gostei, gostoso Chega a ser mais doce que a fanta laranja Chega a ser tipo pirulito, né? Porque o chupa chups é o pirulito Agora nós vamos ao último... O quê que é? Tu não deu like? Parou Antes da gente ir pro último item deste vídeo Tu vai deixar um like neste vídeo E vai comentar aqui qual foi a comidinha Que tu achou mais legal ou mais estranha Combinado E se você puder me ajudar Compartilhando esse vídeo com as pessoas No Facebook, mandando pra alguém no WhatsApp E isso ajuda demais o nosso canal a crescer muito Você também não pode esquecer que Opa, opa, opa Você pode ser um membro deste canal? Sim! Se você quiser Você pode participar do nosso clube de membros exclusivo Onde você escolhe uma classe para o embarque E tem acesso a benefícios incríveis E ainda ajuda este canal a seguir existindo Uma belezura, não é mesmo? Uma belezura Agora vamos ao nosso último item Que é o refrigerante de melancia Se tem um item que eu tava doido pra provar É esse aqui ó Dá um close Que velhidmo este refrigerante Não? Tem nada Tudo em coreano Só pequenininho aqui tá escrito Watermelon Watermelon soda E é só por isso que eu sei que é de melancia E também pra embalagem né Porque se fosse outra coisa nem assim Só pode ser melancia Nossa, eu amo melancia Por exemplo, Seymão qual o seu chiclete favorito? Trident de melancia Vamos aqui Separei o copo Olha a cor, que natural Eu acho que esse refrigerante de melancia Vai ser o mais gostoso da vida Vamos ver Nossa, eu amei Que isso? Por que que no Brasil não chegam essas coisas tão exóticas e tão diferentes? Comenta aqui pra eu saber se tem algum desses itens que você gostaria de ver no mercado brasileiro Quem sabe eles não veem o seu comentário e falam Olha, vou trazer, vou começar a vender aqui no Brasil Quero agradecer também o pessoal da Rick Doces Coloca aqui produção no Instagram de Rick Doces Se alguém quiser pedir doce pra ele ou pedir coisas exóticas do mundo todo, ele importa Ele é um cara show, é um seguidor lá no meu Instagram que veio trazer essa exaltação pra gente Rick, muito obrigado, eu vou ficando por aqui e comenta qual país eu deveria provar comidas no próximo vídeo experimentando comidas exóticas Espero você, deixa seu like, se inscreve e não esquece nunca que você é um ser humano incrível e pode chegar aonde você quiser Falou viajante!